Bom, você que é meu convidado para fazer a live, eu vou explicar agora o passo a passo como é que você faz para acessar o programa, para você aceitar o convite e participar comigo na live. Eu vou lhe mandar um link pelo WhatsApp, que não é um link de vírus, é um link do programa. Vou lhe mandar pelo WhatsApp para você abrir pelo celular. Aí você vai clicar e você não vai instalar nenhum programa. Simplesmente quando você clicar no link, vai abrir a página da internet, geralmente ele abre pelo Google, que é o padrão. Aí vai aparecer exatamente assim, está conectando agora no StreamYard, ele está dizendo que você está conectando a estúdio de transmissão e vai informar, tanto pelo celular como pelo computador. Você está entrando e é um estúdio de transmissão. aí ele vai te pedir para liberar a câmera e o microfone, para que você possa ser filmado através de um selfie ou se for pelo computador, o notebook vai ser pela câmera do computador e o microfone do computador. Isso no computador, pelo celular, é o microfone e a câmera do celular. Ele está informando que não tem acesso a sua câmera e vai abrir um local onde vai mostrar que você vai ter que liberar a câmera. Para entrar no estúdio, permita o acesso ao microfone e à câmera. Ele quer acessar o microfone e à câmera, para poder você entrar no estúdio comigo. Aí você clica em permitir no computador e no celular vai ter aqui embaixo, uns dois quadradinhos vermelhos, câmera e microfone. Aí você vai permitir. Esse aqui é pelo computador. Está vendo aí? Acessou a câmera. Você pode silenciar o microfone. Quando ele não está acessando, vai aparecer esses dois aqui, esses dois itens em vermelho. Aí você vai clicar no microfone, ele fica verde e depois a câmera fica verde. Você tem que clicar aqui. Se você quiser fazer uma configuração, ver se o vídeo está bom, se está no modo selfie, você vê aqui em configurações. Você clica em configurações para saber se está filmando bem, se está pegando bem. Geralmente é bom limpar a câmera, tanto da câmera do computador quanto do celular. Passar um pano para não ficar nem nada borrado. Aí você faz o teste. Aqui embaixo você coloca seu nome e sobrenome, fulano de tal e entrar no estúdio. Quando você clicar em entrar no estúdio, eu já vou estar no estúdio lá ali aguardando. Na hora que você entrar no estúdio, você não vai estar online. Quando você entrar no estúdio, você vai estar comigo acessando a sala de bate-papo. Só eu que vou liberar a transmissão, não você. Então antes, vai ter uma prévia. Vou te explicar alguma coisa. A gente vai estar se vendo um e outro. Pelo celular você vai ver a minha imagem e a sua junto. E eu também vou ver a mesma coisa que você vê. Só que quem tem o controle desse programa aqui, que não. Ele não é um programa que está instalado no computador ou no celular. Ele está usando o navegador de internet. Ele é leve. Então quem vai ter o controle total de fazer a live, de iniciar a live, sou eu. Quando clicar aqui, claro, entrar no estúdio, você não vai entrar ao vivo. Você vai entrar no estúdio junto comigo. Olha aqui o que vai acontecer. Liberou a câmera, está funcionando a câmera com o microfone. É assim que vai ficar. Coloca o nome. Vamos lá, fulano de tal eu coloquei aqui. Foi um teste que eu fiz pelo computador. O celular é a mesma coisa. Você vai baixar um pouco que esse botão fica desaparecido. Você baixa um pouco pelo celular. Pronto, aí está aqui. Você está nos bastidores. Como convidado. Você está nos bastidores como o meu convidado. Apenas o anfitrião que sou eu. Que eu vou estar no meu computador ou no meu celular fazendo a live com você. Eu sou o anfitrião. E você é o convidado. Você está nos bastidores. Então já está liberado a câmera e o microfone. Eu aqui, a sala de bate-papo é na parte preta em cima. Então sou eu que eu vou ver você aqui embaixo. A sua câmera, o seu microfone já ativado. Sou eu que vou colocar você na sala. E aqui em cima tem um botão. Onde tem aqui, entre e inscrever. Vai ter um botão. Iniciar a live. Isso na minha janela. Na sua janela não aparece. Não é você que inicia a live. Sou eu. Então na minha tela do meu computador vai estar aqui. Um botão vermelho. Iniciar a live. Quando a gente estiver na sala de bate-papo. A gente pode tirar as últimas dúvidas aqui. Antes de iniciar a live. Quando eu disser assim. Vai começar a live. Eu vou aqui e clico no vermelho. Iniciar a live. Então você já vai estar comigo conversando. Eu vou fazer uma apresentação inicial. Quem é você. E depois segue a live tudo normal. Então essa é a tela que você vai ver. Depois que você acessar. Tanto pelo celular. Quanto pelo computador. Entendeu?